Vai saindo da Lozog, fica no chão complicado agora, vai chegando o Lipe pelo outro lado, avistando o adversário, subindo por ali agora, é o Ghost, complicou, ativou CR7, ativou por ali 54 de HP, agora é só finalizar o seu kill, C32, shot foi eliminado, foi ali matar o defunto novamente pra garantir que não voltasse, que isso, eu nem entendi o que foi feito ali, ele foi matar o que já tava morto, Lipe na sua tela. É, ó, temos o Jota também, já vai chegando por ali, complicado, eles vão ter que descer da casa, eu acho.